Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Ceará Pedras Raras e hoje meus amigos para mais um vídeo vamos fazer aqui uma pesquisa para ver o que nós iremos encontrar de interessante nessa área aqui nesse local o que nós encontramos já é lucro, é apenas uma pesquisa eu não vim apenas no ponto de buscar o material, eu vim fazer essa pesquisa para ver o que nós iremos encontrar, tá bom? então você que está acompanhando o vídeo aí, deixa aquele gostei bacana e se você é novo aqui no canal, se inscreva, tá bom? dando aquela força aí e ajudando a fortalecer o material também então é isso aí, vamos ao vídeo é isso aí, vamos fazer essa pesquisa para ver o que nós encontramos ou o que iremos encontrar olha só, um quarto aqui quarto de surf no meio, muito legal quebrado né aqui ele tem um veio de um veio de quarço no meio aqui desse local olha só aqui né aqui é uma parte de quarço né cravado dentro das rochas entendeu? e nessas brechas aqui ó nessas fendas pode encontrar até algumas coisas interessantes né aqui dá de ver que realmente tem algumas partes de cristal aqui no meio dessas fendas né por exemplo aqui né ó parte de drusa né ou seja, aqui são pequenos é mini drusa de cristal de quarço né olha só aqui é tipo um geodo né interessante né eu acho engraçado gente que às vezes quando a pessoa não tá filmando não vê e às vezes quando a gente tá filmando vê e quando tá filmando e não vê né era um negócio estranho certo por exemplo, eu passei aqui já tinha passado por aqui mas eu não tinha visto essa rocha com esses esses benzete, quase tipo um geodo né esses mini cristal aqui né ó entendeu? eu não tinha visto isso aí né aqui também ó aqui também ó são coisas que ainda eu não tinha visto acho interessante isso gente acho muito interessante o negócio olha só aqui ó os pontinhos de quarço tem um vizinho meu que ele encontrou uma rocha com várias pontas de cristal de ametista bem semi transparente e brilhoso muito lindo mesmo eu já andei fucei e fiz de tudo por aqui mas não encontrei esse cristal de ametista eu acredito que ele encontrou deve ter ali pra cima lá onde tem umas rochas que lá tem umas rochas quebradas também lá eu acredito que talvez ele deve ter encontrado lá né e talvez foi apenas uma rocha e também tem aquele porém enquanto eu é enquanto eu não tava lá por aqui pesquisando talvez venha outras pessoas né encontrou também né olha só essas rochas aqui gente são rochas de arenito entendeu são rochas de arenito ó rochas de arenito com muito óxido de ferro esse vermelhão tudo aqui é óxido de ferro entendeu por exemplo essa rocha aqui de minério de ferro né ó de óxido aqui é uma rocha carbonizada tipo rocha vulcânica né que foi carbonizada né junto com o quartzo né tem gente que acha que pode encontrar diamante desse tipo de material aqui né por aí como ele sofreu uma é uma carbonização né de altas temperaturas tem gente que acredito que onde tem esse tipo de de queima né pode ter o diamante não sei né mas nem nem todo local que tem esse tipo de material tem diamante nem assim como também nem todo local que tem ferro que tem minério de ferro também não tem ouro né ó todos esses vermelhão assim ó tudo isso aqui é é é argila junto com óxido de ferro entendeu olha só outro minério aqui né avermelhado né e carbonizado né com uma rocha vulcânica porque na verdade eu tô aqui neste local mas eu tô aqui mais ou menos a a uns 3 a uns 3 metros de profundidade do nível da terra que foi cavada né aqui é aqui já tá muito abaixo do nível da terra que foi né é cavada que já é um buraco então essas rochas aqui é não encontrava-se né é antes de terem cavado isso aqui entendeu e eu tava andando aqui gente interessante essa rocha aqui ela é uma rocha tipo esverdeada entendeu aí porque o selar também não ajuda a câmera é horrível né mas essa rocha aqui ela é tipo esverdeada o quarço e eu já encontrei muito desse tipo de quartos aqui e até hoje eu não sei que nome é não sei se ele é alguma mistura de minério né de cobre né que dá a formação desse cristal meio esverdeado quase esfumei né eu acho muito interessante ela é bonita porque ela tá suja né aqui tem umas partes de de cristal de quarço fumei ó tá vendo aqui ó você tira aqui esse barro ó ó entendeu aqui é o cristal de quarço os mini mini cristais né entendeu aqui você limpa né mas interessante ela é uma rocha bacana assim meio esverdeada né entendeu ela arranquei ela daqui né agora há pouco né arranquei ela daqui interessante esse tipo de rocha aqui que eu não sei que mineral é que dá essa formação ela esverdeada o mineral que eu conheço que dá uma rocha esverdeada é o minério de cobre né entendeu mas ninguém tem certeza né só fazendo fazendo análise laboratorial né entendeu tá bom não vou perder tempo aqui não né bora dar uma olhada por aqui ó tudo isso aqui foi a onde a máquina arrancou então aqui talvez tinha algumas drusas uns lindos piões fumê que foram que foram encontrados muita gente encontrou né um pedacinho de quase aqui quase roxo ó quase roxozinho diamantista é porque aí não dá de ver e também mande a luz do sol que atrapalha entendeu para aqueles que aqui tem amantista aqui tem um local que tem amantista mas ele esse local ele tá em um difícil acesso isso é possível talvez encontrar lá para o final do verão né entendeu só deixa eu dar uma olhada aqui ver o que é que tem aqui tem um espião red cristal por aqui espião de coarça ó né olha esse daqui bacana né olha o jeito desses mini cristais né aqui gente eu acredito que tinha algumas coisas legais aqui que eu passei um setembro sem vim aqui aí os pessoal vieram e invadiram né levaram olha só esse daqui como é lindo ó cristalzinho aqui bem bonitinho com as facetas linhas lindo né é pequeno não vou errar não aquele é pequeno né se tivesse menos alguns amigos que gostassem de morasse pertinho tem que gostar se a gente levar pra dar pra dar pros amigos né olha só aqui ó olha só espiãozinho aqui ó bonito né tá aqui em cima e ainda mais deu chuvinha hoje parece que quando chove fica mais fácil de identificar né o material entendeu fica mais fácil de identificar esse material tem olha só por exemplo aqui os pedaços de de tipo uma androsa né aqui tem umas coisas outra parte de cristal fumê né alguns dizem que adões tem esse tipo de rocha aqui encontra-se a opala né eu não sei né mas também nem assim como nem tudo que tem ferro tem ouro mas também nem tudo que tem o arenito tem a opala né não pode se enganar com isso não tem que ver isso né a única coisa que eu achei parecido com a opala nesse lugar aqui foi uma pedrazinha mas ela parecia muito com a pedra da lua pronto ela era tipo semelhante a esses quartos aqui né era semelhante a esses quartos só porque tinha umas ela tinha este branco entendeu mas mas ela tinha umas partes transparentes semelhante a opala né mas não era acho que era pedra da lua entendeu aí eu deixei em casa aí eu quebrei ela para separar os pedaços acabei foi perdendo e também eu não filmei porque não compensava né opa que isso falando em ametista ó olha só acabei de achar aqui um pedaço dela aqui ó do cristal diametista cristal branco com inclusão diametista a luz do sol é dificulta e também a câmera é muito boa é muito ótimo para gravar de dia câmera aqui dessas marcas LG câmera horrível cara mas é bonita bora mudar de assunto mas é bonita né ela tem um roxo como falei a câmera não ajuda mas pessoalmente ela tem um roxo aqui ó e aqui ó entendeu a câmera não ajuda não eu não sei se eu levo que é só um pedaço mas isso aqui mesmo que eu não leve mas já é uma indicação de que tem né ametista por aqui em algum canto e esse pedaço aqui isso quer dizer que ela foi arrancado de algum canto por aqui né eu não sei onde né não sei nem dizer mas que tem então eu acredito que esse homem achou essas amente está ali em cima ela tá elas vieram as rochas aqui daqui né que as máquinas levaram para cima né entendeu olha o quarto assim que legal ó do jeito entendeu é isso aí gente eu vou dar uma continuidade ali mais na frente num buraco ali já nós chega lá tá bom o vídeo vai ficar um pouco longo né mas tem nada não aí quem não quiser assistir todo né assiste a outra metade no outro dia outra hora tá bom então é isso aí vamos dar uma parada aqui e aí lá na frente e para aí calma aí parece um negócio aqui ó o jeito dessa drusa de cristal aqui o jeito vai lá meu Deus do céu me gasgando filho de Deus criatura olha só o jeito dessas drusas aqui isso aqui ele é um cristal esverdeado é como eu falei eu não sei que material é esse ele é meio esverdeado com um pouco de fumê né tem deles que é transparente com inclusão de lodo por dentro eu encontrei um pequeno que ela tem em lodo verde entendeu desse material aqui é uma rocha interessante que eu não sei o nome também ninguém sabe ninguém comentou ainda nos vídeos aí né que eu postei um desses material nos vídeos aí atrás aí né que eu vou fazer até de novo né para ver se alguém identifica para mim entendeu olha só outro pedacinho aqui ó ó olha o celular ajuda olha só né como eu falei o celular não ajuda né ele é tipo um esverdeado né esverdeado com branco né transparente e não sei que material é esse mas vamos descobrir um dia né pois então é um vamos lá ali para frente já não é isso chegou lá tá bom então olha só né o quase que fica aqui nesse material aqui né olha só ó ó sinal de hidruso acular ó ó né ó as pontas de hidruso de cristal né aqui também ó entendeu então aqui é um veio né ele vem atravessando né na rocha assim de lado ó entendeu entendeu aqui também é outro veio só agora não sei que tipo de material se encontra né nesse tipo de não sei qual o tipo de cristal será que se encontra este material aqui né além do quarto além do cristal de quase não sei né eu sei que pelo menos só oxido de ferro quem sabe que tem aqui né e muito né né olha só aqui os veios né ah esses material de arenita essas coisas da opala dá isso aqui danado deixa disso gente não é todo local que tem arenita que dá opala não tem que botar isso na cabeça isso aqui é uma andrusa ela tá suja né não tá aquela druzinha bacana show de bola é mais aqui ó quartos aqui ó sai mosca e mosca para encher meu saco olha só né aqui ele vem atravessando aqui entendeu aí tem aqui em cima também ó olha só né o pior que ele dá mais é em fenda né e é nos fendas que ela é em pé né ou então de travessa né ela que ela tá em pé né ela não dá aquelas druz druz grande bonita mas ela ela tem né aqui ó aqui já é uma mini druza né mini druza de quase ó olha só o jeito outra também ó bem limpinha semi transparente e aqui ó e aqui é uma panela aqui ela é uma panela ela tem uma pontinha de quartos aqui sujo né que é tipo uma panela aqui né às vezes encontra as coisas legal por dentro às vezes né ó cristal esverdeado né mineral diferente cristal esverdeado também pode dar uma indicação de quartzo verde ou esmeralda eu não sei mas acho que esse material não dá esmeralda não vai dar outro tipo de material né olha só né interessantes por aqui mesmo sei se as ametistas foram tiradas aqui né olha só né o o óxido de ferro né e ia falar era oxidão ó Oxidão Só sua mesmo, oxidão Nossa Entendeu? Aqui pode encontrar algumas coisas aqui Eu não sei, né? Quem sabe, né? Dá sorte e aparece alguma coisa bacana Aqui, né? Entendeu? É isso aí Vamos embora dar uma olhadinha ali, né? Pra ver o que a gente encontra de novo, né? Ou então ver o que nós vamos encontrar ainda, né? Já que não encontrei nada, né? Vamos ver o que nós vamos achar Ela chega aqui Pra vocês que tem uma área também aqui Que ela tem muita argila, entendeu? Ela tem argila amarela, roxa Ela meio branca, né? Vou mostrar aqui Vou mostrar pra vocês, né? Aqui tá aqui, né? Aqui tem um local que tem muita argila, né? Argila amarela, ó Olha só É Tem muita argila amarela aqui, ó Aqui tem essa argila amarela com vermelho de toda cor Ela tem suas variação, né? Mas que cada local ele Aqui é um roxo com branco, né? Argila roxo com branco Tem uns veio de quartos também aqui, né? Olha só Aqui já é argila roxa, né? Argila roxa com branco, né? Entendeu? Argila rosa tem até Ó Argila rosa Temos um material diferente por aqui Tem até argila azul Não sei se vocês já viram Argila azul, né? Olha só É uma argila azul Claro Tem dela cinza e tem ela mais azulada, né? Entendeu? Olha só Qual é o diferente, né? Olha a argila vermelha com rosa Interessante, ó Aquela branca, ó Aqui pode ter outros minerais diferentes aqui, né? Então bora se concentrar no outro local ali Pra ver o que nós encontramos de legal, né? Pois pronto Cheguemos no local já aqui, né? Vamos ver o que tem de interessante por aqui, né? Vamos ver Se não encontrar nada, tudo bem, né? Importante a gente fazer as pesquisas E ver o que a gente encontra, né? Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, né? Então, gente É o seguinte Esse buraco aqui Eu já tinha vindo antes, né? Mas eu só vim verificar Porque deu umas chuvas E eu tinha mexido aqui antes E às vezes quando a gente mexe e chove Então aparecem alguns minerais diferentes, né? Entendeu? Aqui quando chove Apresenta outros Os minerais diferentes aqui, né? Né? Essa daqui Ela é um mineral roxo Puxando pra amendista, né? Alguns minerais que a gente não via, né? Que tava coberto, né? Outro tipo de mineral diferente E... Olha só essa druzinha Que legal, né? Não sei se compensa levar, né? Mas é bonitazinha E tá bem inteirinho Pior que a gente leva É porque a gente gosta Mas pra vender Poucas pessoas Mostraram interesse Neste material Desses cristal aqui Aí a pessoa fica até desanimada, né? Mas é bonitinha Ó Ele tá uma boa parte aqui, né? Aqui ele tá Ele tá a druzinha mesmo Completa Entendeu? Tá um material bacana Deixa eu ver aqui Eu acho que eu vi uma vez um Olha, uns piãozinhos bonitos Ó Olha só Cor mais linda, né? Desperdício, né? E aqui é a donitim, né? Agora tinha muitos cristal Aqui Que já foram tirados, né? Ó Aqui um veio Olha só Aqui outro veio Aqui é uma parte Que tem uma druza por dentro Ó Cristal fumê, né? Olha aqui Tem uns cristalzinhos Que são muito bonitos Aqui, ó Muito brilhosa Entendeu? Os cristalzinhos Meio esverdeado Eu queria achar Desse tipo de cristal Que ele era bem grandão Aqui ele é feio Porque ele tem umas inclusões E ele é camuflado Mas Quando você mexe o celular assim Você vê o brilho dele, né? É umas peças muito bonitas Pessoalmente, né? Mas pro celular é diferente, né? Entendeu? Tem umas peças legais aqui Que elas são camufladas Aqui pro celular Não tem como Não tem como Ter uma visualização muito boa Entendeu? Eu tinha visto Um pedaço de uma druza Aqui uma vez Outro pedaço de druza Aqui, ó Olha só Que tá bonito também Meio limpinho Eu acho que compensa Até levar essa Ela tá inteirinha E legal, ó Vou deixar aqui Arriscado eu levar Pior que eu vi Uma Uma espécie Uma espécie de druza Aqui Eu não lembra De onde foi Que eu botei mais É isso aí, gente Eu Eu vou Dar uma parada Por aqui, tá? E vou dar Uma Uma cavada Aqui Se caso eu encontrar Alguma coisa aqui Interessante Entendeu? Eu vou mostrar Então é isso aí, gente Aquele forte abraço É Desculpando aí Pela demora do vídeo Aí, tá? Porque Eu não tinha postado ainda Os vídeos cumpridos, né? Vou desculpando aí A vocês aí E quem não puder Assiste os vídeos todos, né? Assiste só a minha família Vocês é que sabem, entendeu? É Cada um tem sempre Sua preferência, né? Então é isso aí Aquele forte abraço Do Ceará E Se eu achar Algum corra aqui Eu vou mostrar Vou postar No próximo mês também Vou mostrar Que não é o sexto ano Tá bom? É um forte abraço No final de semana Pra todos aí Fiquem com Deus E Eu aguardo vocês No próximo mês Tá Tchau Tchau